Fala galera da Dromeschool Brasil, eu sou o Dudu Rossi e hoje eu volto para mais uma aula de viradas em semicolcheias, viradas de quatro tempos. Viradas de semicolcheias, como a gente já falou, acho que todo mundo sabe, quatro figuras por tempo. Eu teria isso. Um e a, dois e a, três e a, quatro e a, um. Aqui eu fiz toques alternados, um e um, acentuando a cabeça de cada tempo, inclusive com o bumbo, para ficar fácil de entender onde é que está isso. Porém, então vamos lá, se eu tenho quatro figuras por tempo, eu tenho dezesseis figuras dentro de um compasso, quatro tempos de quatro, dezesseis figuras. Na aula passada a gente fez grupos de cinco figuras, eu tinha cinco mais cinco mais cinco, quinze e mais umazinha para formar dezesseis. Hoje eu vou fazer grupos de sete figuras, então eu tenho sete mais sete, quatorze, com mais duas no final para ajustar os dezesseis. É uma virada muito musical, não é difícil de fazer, difícil é a técnica de conseguir fazê-la, nota fantasma na esquerda, a direita acentuada, com acentuação, para ela soar viva, para ela soar bonita, com nuance, com dinâmica. Se fizer sem a nota fantasma, fica bem grosseira e acho que já não faz tanto sentido. Claro, para começar, se você ainda não tem uma definição de notas fantasmas, uma técnica mais apurada, vai fazendo desse jeito até ir pegando a manha. Claro que, para chegar nessas viradas, tem que estar com os toques simples e duplos, e diddles, porque acaba sendo um diddle, tem que estar com esses golpes, com esses rudimentos organizados, bem limpos. Então vamos lá. A mecânica desse primeiro movimento é a seguinte, sete notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Certo? No tom, eu vou fazer um grupo no tom 1, um grupo no tom 2 e um ajuste no final do surdo. Vai ser assim, ó. 1 e e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e a... 1 e e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e e a... Tocando. Legal? Partindo para o segundo agora. Como a gente fez lá atrás, em cinco figuras, na sete eu vou começar com um golpe leve na caixa, fantasma na esquerda, e depois eu entro com esse grupo de sete, na segunda semicolcheia do primeiro tempo, né? No i, um i. Vamos entender? 1 e e a, 2 e e a, 3 e e a, 4 e e a, 1 e e a, 2 e e a... 1 e e a, 3 e e a, 4 e e a, 3 e e a, 1 e e a, 3 e e a... Aplicando. 1, 2, 3, 4... Certo? O normal é a gente entrar sempre na virada Como o primeiro exemplo Sempre atacando o 1 A gente tende a acentuar o 1 E por isso que eu estou trazendo esse exemplo O 2, onde eu começo acentuando o i Ou seja, eu entro meio manco na virada Isso é muito legal, sai do óbvio A virada já não é óbvia, né? Por eu estar fazendo grupos de 5 lá atrás E de 7 hoje, já não são coisas óbvias Mas sair sem o acento Já é muito legal E o terceiro é uma outra situação Que também foi feito lá E agora vamos repetir no grupo de 7 Onde eu começo com o toque duplo E depois eu entro no E do 1 1 e E Eu entro nesse grupo de 7 figuras Vamos fazer devagar 1 e E, a 2 e E, a 3 e E, a 4 e E, a 1 e E, a 2 e E, a 3 e E, a 4 e E, a 4 e E, a 4 e E, a 5 e E, a 5 e E, a 5 e E, a 5 e E. Vamos aplicar Então, agora vai seguir um vídeo, eu aplicando essas três ideias de frases de sete figuras em semi-colcheia, grupos de sete figuras em semi-colcheia, onde eu vou tocar um groove com a música, um play along, com três compassos de groove e um de virada. Vai ficar muito musical, vai ficar fácil de entender, tá um pouquinho rápido, mas vão assistindo, vão repetindo, vão assistindo novamente a explicação que eu acabei de dar, que as coisas vão clareando e daqui a pouco você tá aplicando isso. Não deixe de treinar os rudimentos pra clarear toques simples, duplos e didos e não deixe de treinar, de entender teoria, de estudar teoria pra saber o que é uma semi-colcheia e por aí vai. Tá bom? Assistam lá o vídeo, bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri